Empresário, algum petista empreendedor, algum petista de boa formação, não tem. Se nós escolhemos esse tipo de gente para administrar uma Câmara Municipal, uma Prefeitura, esse município é péssimo. Olhem o melhor dado. Se alguém quiser sair daqui e morar no Sul, no Sudeste, vamos supor, como é que você vai escolher qual é o melhor município que você ir morar? Veja se naquela Câmara Municipal tem algum velhador do PT. Se não tem, aquele município é bom. É uma verdade que ninguém tem como contestar. As escolhas fazem a diferença. É num casamento. Um ou outro não escolheu bem. Foi muito pela paixão, pelo coração, e não, com a parte de razão, não vai dar certo. Essa passagem por aqui, a convite do Rogério Amarim, uma pessoa que deixou sua marca em nosso governo, à frente de um ministério chamado MDR, que concluiu as obras do São Francisco, entre tantas e tantas outras coisas, fez que ele alçasse ao Senado por esse Estado. E ele é uma pessoa que é um pouco mais nova do que eu, então, obviamente, tem um grande futuro pela frente. Ele está aqui... Ele está aqui coordenando esse movimento nesse Estado. E quando se fala em Partido Liberal, quando eu fui para lá e me casei, não com o Valdemar, o presidente, mas com o Partido, nós fizemos um acordo, vamos fazer, não diferente, mas como deve ser feito. Quando eu escolhi aquelas quatro letras que nos marcam, Deus, Pátria, Família e Liberdade, não é da boca para fora. Não é para dizer, às vezes, eu te amo, mas olhando para o lado. E quando alguém agora há pouco falou em Primeira-Dama, não deixarei te amar. E tem outra coisa também, muito particular. Quem prova desse néctar, jamais esquece. Não é para dizer, às vezes, eu te amo.